Uma palavra bastante rápida, é o Aécio que está falando apenas para agradecer, agradecer o carinho, agradecer a forma tão espontânea e atenciosa com que vocês nos recebem aqui hoje. Senhor vice-prefeito, senhores vice-prefeitos, senhores deputados, são um número muito grande de companheiros que vieram aqui, eu tenho certeza, em Araguari, para dizer Minas só tem um caminho, e andar para frente significa votar em apoio, Anastasia, governador. Muitos deputados que nos apoiam, é muito importante, e eu fui governador e posso dizer que nós temos uma bancada na Assembleia e na Câmara para dar sustentação ao governador Anastasia. Até a vitória, vamos em frente, a partida da Guarim, minha gente. O senhor, presidente.